O Senhor despeja do rosto, Ele está do reino de nós, Provação do Evangelho de Jesus Cristo no segundo Mateus, Glória a Vosso Senhor, Em o placido Jesus, Nas fadas de Belém, Márcio de Belém, No tempo do rei Elohim, Eis que alguns paredes, Glória em Ti, Chegar a Jerusalém, Perguntando, Onde está o reino de Deus, Que acaba de nascer, Nós vimos sua estrela no Oriente, E viemos a do lado, Aos aterrinhos e rei Óbvio, Se foram perguntados, Assim como toda a cidade de Jerusalém, Reunindo todos os sacerdotes, Os mestres da lei, Ele contava-lhes, Onde o Messias devia nascer, Eles se esconderam em Belém, Na Judéia, Pois assim foi escrito, Pelo conférito, Que em Belém, Terra de Judá, De moda, De moda, O preza menor, E nas principais cidades de Jerusalém, Porque, Porque de Ti, Sairá o chefe, E vai ser o pastor de Israel, Meu corpo, Quem com o herói, Chegou em segredos magos, E procurou saber deles, Cuidadosamente, Quando a estrela de apareci, Depois os enviou a Belém, Dizendo, E de procurá-lo, E de ter informações, Exatas sobre o Benílio, E quando encontrá-lhes, Avisai-me, Para que também eu vá do lado, Depois que ouvi o rei, Eles partiam, E a estrela, Que tinha visto no oriente, Ia diante deles, Até parar, Sobre o lugar, Onde o Benílio está. Ao ver, De novo, A estrela, Os magos, Sentiram uma alegria, Muito grande, Quando entrar na casa, Viu o Benílio, Com a linha, A sua mãe, A chegaram-se diante dele, E o adoraram, Depois abriram seus cofres, E lhes ofereceram, Presentes, Ovo, Incenso, E vida, Avisai-me de sonho, Para não voltar em maiores, Retornar na sua terra, Sem que o outro, A lua, Palavra, A salvação, Glória a vós, Senhor, Muito bem, Aqui, Estamos, Reunidos, E unidos, Na fé, Há tantos anos, Meditando, Em verso, Em canção, Em louvor, Em atuação, Em reunião, Em comunhão, Retratando, O que acontecia, Aqueles três, Seis magos, Por inspiração, Em mim, E cinco da estrela, Foram a Jesus, E tornaram, Esses homens, Segredores, E sábios, Dessa grande, Justiça, Desse grande, Milagre, Que é o nascimento, Deus, Entre nós, E o céu, Desceram, Para avisar, Aqueles, Plens, Homens, Que vieram, Orienta, Na riqueza, Do seu continente, Do seu país, Do seu povo, E levaram, Por forma, De agradecimento, Por atentar, Em Deus, E ali, Deus, Menino, Menino, Rescindacido, Transformou, A vida, Deus homens, Que até hoje, Os retratados, Viram, Sua mãe, Com José, Seu pai, E o tio, E viram, Que não era, Só o menino, Era o menino, Deus, Que vinte e cinco de março, Sua mãe, Do seu povo, E vinte e cinco de dezembro, Nasceu, Nascido de mulher, Filho de Deus, Filho do homem, Filho de Deus, Teu perfeita, E filho do homem, Filho de Maria, Deus, Feito com ela, Fosse conseguida, Seu pecado, Para que fosse, Casa de Deus, Que Deus, Que parte de Deus, Não existe, Cristianismo, Sem Maria, Sem os reis pagos, É falso, É mentira, É heresia, E é tudo mais, O oposto, Ao mal, Ao patro da vida, Se Deus, É esse mundo, O Deus, O impossível, Por que Deus, Veio, E o sumindo, Nascesse, E o pecado, E que Deus, Não, A vida, E o pecado, E a profecia, De a festa, Natan, A Davi, Que ele mesmo, Ia construir uma casa, Foi na minha casa, E a casa, Primeira que habitou, Foi o peito, Por nove meses, E depois, A casa, Que quer nascer, É a nossa casa, É o nosso nosso nosso, É para isso, Estamos aqui, Para fazer, O que fizeram os ex-maios, Ser testemunha, Da luz, Participar da salvação, Não caminhar, Nesse mundo sozinho, Mas acompanhar, De Deus, É para isso, Que ele veio, Na feira, De Deus conosco, Show solidão, Show depressão, Show tristeza, É alegria, É louvor, É encanto, É verso, É melodia, É noé, Então, Vamos cantar, Louvor a Deus, Construiões, Depois do canto, É o menino, Fiz a bênção, Lembrando, Da convite dos festeiros, Batista Parabólica, E o tema da paixão, Com o conceito, Para, O brilho, Para, O nosso parque, Entre os santos, Para, Junto deles, Com todos vocês, Em cada professor, Foram na nossa casa, Nessa caminhada bonita, Descaminhando, Abrindo a fé, Levantando a conclusão, Abrindo a vontade de Deus, Para, Agradecer o que foi, Seja, Para, Com você, Seja, Hoje, Agradeçoado por Deus, Nessa nossa, Nessa nossa, Com a conclusão, Nessa serramenta, Cantando, O louvor, O mais bonito que vocês acham, Na forma mais bonita, Para, Agradecer, O louvor a Deus, E abrir o nosso coração, Para, Que as bênçãos de Deus, Já começando o ano, 2024, Muito bem, Porque vem a chuva, Vem a bênção, Nós estamos com medo, E preocupar, A riqueza, Vem a terra, Vem a natureza, Precisa, Vamos a realizar mais, Candelos, Bons coleões, Hoje, Julião, Oh, Minha senhora, E também, Minha mãe, Eu me ofereço, Interamente, Toda a voz, E emagre, E emagre, Jorna, Minha emoção, E hoje, Sou, Deus, É assim, Consagro, Os meus olhos, Meus ouvidos, Minha boca, Como o que sou, ele é sempre a voz de Deus E com parável mão Guardar e defender, confiar e condenar Como filha e condenar, como o que sou, ele é sempre a voz de Deus Quando Jesus ainda está sem marido Amém? Convido Que bem-nos Cunhões Dos grandes As nações Eu quero convidar Todo o mundo agora Ao momento de silêncio Para juntos Construir Qual ação Você que me ouve Me envolvido A silêncio Um pouquinho Ei Você aí Ei Ei Silêncio Primeiro Quero pedir Sobre os cunhões Estreios Amém-se Estamos aqui Em nome de Deus Como ministro De Deus Quero convidar você Voltar o seu coração Para ele agora Ele Deus Deus Te acolhe Deus Te alcance Que resplandeça A bênção Deus Sobre este local Conforme nos Prometeram Onde dois Ou mais Estiverem reunidos Em meu nome Eu estarei No meio deles Que toda a caminhada E toda a caminhada A escritoria Foi em nome de Deus E pelos méritos Em intercessão Dos santos reis Magos Da Santíssima Virgem Maria E de São José Que todo o mal Se afastem E que venha a bênção Sobre os alimentos Sobre este momento Também de empreendimento Sobre essa caminhada Destruindo Dando o rodando Todo o esforço Dedicação E ser Deus Recompense Deus Abençoe Deus Alcança As intenções Os votos Confirma As bênçãos Liberdando E protegendo Nos Livrando De todo o mal Dando-nos Um ano De bênção Um ano De graça Sobre o nosso Trabalho Nosso labor Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estais Dos céus Santo E pecado Seja o nosso nome Venha a nós O nosso reino Seja feita A nossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso Que cada dia Nos dá hoje Perdoai As nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos Teu pedido E não nos Deixem Cair Em tentação Pai do Pai Do Pai Amém 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 Gente não Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era do Pai Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era do Princípio E agora E sempre Santos Reis Magos, o mar por nós, viva o Santos Reis Magos, viva o Santíssimo Vídeo de Maria, viva o São José, viva o Nero Jesus, viva o Senhor, viva o povo de Deus. Viva o Sesteio, viva o Santa Maria, viva o Santo Reis Magos, viva o Santo Reis Magos, viva o Santo Reis Magos.